Segunda, sexta-feira, das 18h às 19h, Debate Esportivo, o programa de esportes mais completo das redes sociais. Programa Debate Esportivo, entrevistas, análises detalhadas de todos os lances, comentários e muita resenha. A apresentação, Beto Pompeia. Acompanhe pela página Beto Pompeia no Facebook e também no canal do YouTube. Programa Debate Esportivo, o programa de todas as torcidas. São Paulo vence, Santos e Palmeiras empata e o Corinthians perde na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril, seis horas mais 32 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Programa Debate Esportivo, sempre com o apoio da Revistaria do Pedrinho. Há mais de 40 anos, na Cursi de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Também no Cisema, Sindicato Servidores Municipais de Arassatuba e região. Presidente, Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção. Telefone 99727-5559. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes. E o telefone é 3623-1997-99109-7284. Siqueira Contábil. Escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil fica na Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora, falando em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra várias mozeiras de bike com os melhores preços de Arassatuba e região. Além da facilidade no pagamento. Você vai lá, conversa com o Bandeirantes Bacalá, ele vai te dar aí um prazo aí no cartão. Você não vai deixar de sair montado na sua bike. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas 2599, em frente à Antiga Cobrach. E o telefone 3621-1150. Bolsa de Automóveis. Vende e aluga aluguel de carros. Avenida dos Araçá, 1331, em Arassatuba. O telefone é 3636-1000 e 99783-1622. Bolsa de Automóveis, vendas e aluguel de carros. São seis e trinta e cinco. Como fazemos sempre todas as segundas-feiras. Sempre focamos aí as rodadas dos campeonatos brasileiros. Tanto masculino, feminino, dos grandes clubes do futebol paulista. Porque amanhã, aí a gente fala sobre o esporte local e também sobre o clássico que nós transmitimos ontem lá do Mael, entre as equipes do Amigos do Arara contra a equipe do Veta Industrial. Inclusive amanhã vão passar os gols. Inclusive vai estar presente aqui no programa o Tinha, jogador da equipe do Amigos do Arara. O programa sempre com a participação aí do nosso diretor, né? Gabriel Almeida Bernardes. Inclusive esteve conosco ontem lá no Mael transmitindo o jogo, né? Ele é diretor, ele é cinegrafista. O homem é tudo aqui, né? O homem é tudo. Está até aqui no meu lugar aqui, né? É isso aí. O problema é que é santista, mas tudo bem, né? Faz parte. E falar em santista, vamos falar do Santos, né? O Santos não saiu do 0 a 0 contra o Atlético Mineiro, hein? Na Vila, inclusive, que teve a presença até do Neymar. E uma das... De destaque, uma atração a mais na Vila, foi um gato. Um gato preto, né? Que deu as caras lá na Vila Vermiro. E se ele deu o azar aos atacantes, deu sorte para os goleiros, né? É certo que o Santos e o Atlético Mineiro acabaram empatando em 0 a 0, jogou pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, né? Segue sem vencer na competição, depois de perder aí os seus jogos nas estreias. No primeiro tempo aí, foram as defesas dos dois arqueiros, né? Que jogaram muito bem, onde os arqueiros, os arachos, chegou a acertar uma bola no travessão. Mas aí, na etapa complementar, segundo tempo aí, os atacantes até que se esforçaram. Mas, né? Conseguiram vencer as metas adversárias e protagonizando aí um primeiro empate sem gols no Campeonato Brasileiro. Inclusive, com esse resultado 0 a 0 entre Santos e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que aparece na décima sexta posição na tabela, já que estamos na segunda rodada, com apenas um pontinho. E o Santos vem na sequência, na décima sexta, também com um ponto só. As duas equipes, inclusive, ainda podem ser ultrapassadas, né? Podem ainda ser ultrapassadas aí pelo Bahia, que enfrenta daqui a pouquinho. Já tá jogando. Daqui a pouco o diretor vai passar o resultado pra nós, né? Daqui a pouquinho já tá jogando Botafogo e Bahia. Começou o jogo às seis e meia, né? Já tá jogando aí, às seis e meia. Tá com quase dez minutos de jogo, né? Porque no próximo sábado, o Santos enfrenta o América Mineiro, às seis e meia da tarde, na Vila. E também, no sábado, o Atlético recebe o Atlético do Paraná, às nove da noite, lá no Independência, em Belo Horizonte. E, portanto, tá aí um empate, né? E, como diz, né? Será que foi o Gato que me deu lá e... E deu azar aí pra que o... Não saísse gol aí e não tivesse... E não tivesse um vencedor? É lógico. O Gato é da Vila, né? Tinha que dar sorte aí pra realmente... É, realmente, o Santos vencer a partida. Você sabe que nesse jogo, né? Então, nós acompanhamos. Teve um... Teve um primeiro tempo até bastante movimentado. O Santos começou aí a partida melhor, com o Lucas Lima e o Ângelo sempre assustando aí. O goleiro Everson. E a partida, assim, nada... Uns 20 minutos aí ainda da primeira etapa, o Atlético até conseguiu chegar aí mais ao ataque. O Hulk votava, né? Sempre votando, no meio de campo, para armar a jogada. Mas daí, então, Johan e Zaraxo e Paulinho também movimentaram bastante aí o ataque atleticano. E as melhores chances foram do Atlético Mineiro. Aos 23 minutos, o Hulk cobrou uma falta de longe. Bateu forte. E o goleiro João Paulo acabou espalmando aí, né? Espalmando. E o Johan cabeceou uma bola em direção ao gol. E Paulinho tentou aí, mas não conseguiu. Aí terminou o primeiro tempo. Zero a zero. Eu acho que até justo pelo futebol que apresentaram. Aí veio o segundo tempo. O Santos voltou aí, né? Com o Márcio Leonardo, né? Testando aí o goleiro Everton. E do outro lado, o Otávio bateu na entrada da área. E João Paulo, esse grande goleiro, acabou salvando o time no Santos. O Atlético foi mais ativo em busca de um gol. E a equipe teve aí oportunidade através de Paulinho e o Hulk. Mas a defesa Santista levou a melhor aí. E acabou aí segurando aí o empate de zero a zero, né? E tá aí o torcedor Santista. Acho que um jogo que o Santos pegou o Atlético Mineiro. Uma das grandes equipes do futebol brasileiro. É lógico, o torcedor jogando dentro de casa, né? Já vinha o empate na abertura da competição. Queria a vitória. Que teve lá 11.233 pagantes, né? Com uma renda de 549.810 reais. Mas estava lá. O time queria, de todo jeito, a vitória. Para que o time pudesse somar aí mais três pontos dentro da competição. Então, inclusive, tanto o Santos como o Atlético Mineiro voltam a jogar quarta-feira agora. Descendendo a classificação das oitavas de final da Copa Brasil. O Santos recebe o Botafone de Ribeirão. Jogo às sete da noite na Vila. Já o Atlético vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Brasil de Pelotas. Às sete e meia da noite no estádio Bento Freitas. Portanto, aí o empate entre Santos e Atlético Mineiro. Eu acho que o torcedor está aí, inclusive, como já dissemos. O destaque da partida, a tração da partida foi o Neymar. O Neymar está aí, problema de contusão. Que veio para o Brasil. E foi lá assistir o jogo. Relógio, tinha tais também. Todo mundo tirando foco e tal. É estrela, né? Inclusive, em vários pronunciamentos, entrevistas. O Neymar disse que o sonho dele é terminar a sua carreira jogando aí pelo Santos. Tomara que isso aconteça, né? Ele que é cria de lá, começou lá e realmente quer terminar com a camisa do Santos. Torcer para que isso aconteça. Ainda vai demorar um pouco, né? Que ele ainda tem muitos anos de bola pela frente. Mas o sonho dele é terminar a sua carreira jogando pela equipe do Santos. Mas ainda pelo Santos, o João Paulo aí cobra a melhor ofensiva do Santos, né? O goleirão, né? Ele disse que... Porque ele não aguenta mais ficar segurando o Rojão lá atrás. E a torcida do Santos não ficou, como disse, insatisfeita com o empate, né? E ao final da partida, até o time acabou sendo vaiado, né? Acabou sendo vaiado. E o goleiro João Paulo, capitão da equipe, grande goleiro. E ele até deu razão para o manifesto dos torcedores da equibancada. Eles que estão precisando ter razão em protestar. Porque o time não venceu. Eles estão na razão de cobrar. E dentro de casa, a gente tem que fazer a nossa lição. E no último sete jogos, o time do Santos sofreu só um gol. Algo que diz que vinha cobrando bastante no começo da temporada. Eles dizem que o time está conseguindo consertar os erros ofensivamente. Mas defensivamente precisavam caprichar muito mais ainda. Portanto, daí o Santos, né? A declaração do goleirão João Paulo. Agora são seis horas e quarenta e quatro minutos. Estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Não se esqueçam que amanhã vamos trazer tudo sobre o campeonato de veterano. Principalmente no trinta e cinco. E ontem nós tivemos lá no Chaco do Mael. Eu, Gabriel Almeida Bernard, transmitindo o jogão aí. Que teve a vitória da equipe do Amigos da Arara por quatro a um diante do Veta Industrial. Mas tudo isso amanhã, os gols, entrevista aqui no programa Debate Esportivo. E vamos falar do tricolor paulista, né? O São Paulo foi o único time paulista que acabou ventando. Vencendo o jogo. E na estreia do técnico Dorival Júnior. E teve a eficiência como o principal destaque. O São Paulo venceu com a América Mineira por 3 a 0. O jogo foi no sábado, no Monumbi. E acabou somando seus primeiros pontos aí no campeonato. Após o jogo de sábado, o time vinha de derrota na estreia contra o Botafogo no Rio. E ainda que o São Paulo tinha corrido o risco e visto o goleiro Rafael ser como o melhor jogador em campo. Interessante, né? O goleiro é o melhor jogador em campo. E o time, mesmo assim, ganha de 3 a 0. Apesar que os gols que a equipe do América também tomou, vou te contar. Mas falha, principalmente, o que o zagueiro fez. Brincadeira. Mas não interessa. O goleiro tá lá pra fazer a defesa. E o time tá lá. Independente de erros, acertos da defesa adversária. É fazer os gols. É fazer os gols. E o São Paulo tá aí com o gol de Luciano. Galeri e Marcos Paulo. O time está ouvinte e o Oso. E o América, mesmo ameaçado, em vários lances, sofreu com os próprios erros aí. E acabou aí continuando zerado na tabela. Não fez nenhum pontinho até agora. E a vitória do São Paulo em seus primeiros pontos na tabela. Enquanto o América fica aí no zero, não ganhou nenhum pontinho. E o São Paulo realmente teve aí um primeiro tempo. O Dorival Júnior começou diferente no esquema, nas suas peças, com um lozango no meio de campo. E os nomes como Luan e Luciano de volta ao time titular. O time até começou bem, subindo a marcação, pressionando na saída de bola da equipe do América. E caindo, obtendo aí o resultado rapidamente. Foi assim que o time acabou aí. O São Paulo, numa jogada, roubou a bola. E viu o Luciano abrindo o placar no chute de fora da área. Que, inclusive, desviou um jogador da equipe do América. Matou o goleirão e fez um a zero. A equipe do América, inclusive, não se assustou com o gol que tomou. Sobre aproveitar espaço, deixado pelo São Paulo, buscando os ataques em velocidade. E dando aqui trabalho para o goleiro Rafael, que trabalhou a barbaridade. E foi até o destaque aí da partida. E a primeira etapa, como pelo menos duas grandes defesas. E também em chute de Everaldo, depois do Bola bater na trave. Portanto, aí, no primeiro tempo, realmente, que o São Paulo saiu na frente. Mas, segundo tempo, o jogo também começou pegado. O jogo realmente disputado. Com chances incríveis, perdida por Caleri, na pequena área. E a resposta rápida do time da América Beira, através de Anuízo. Que passou por dois zagueiros de São Paulo. Mas acabou chutando. E exigiu que o goleirão Rafael fizesse grande defesa. E o América também melhorou ainda. Com a entrada dos jogadores Felipe Azevedo, a Dilson. E Azevedo, que quase empatou de cabeça. Uma bola que passou no contricolor. Mas está aí. Eu acho que o importante foi a vitória de São Paulo. Realmente precisava. E na estreia do técnico Dorival Júnior. Vamos ver se o Dorival Júnior põe esse time para jogar. Se monta um esquema tático. Porque vinha com o Rogério Senna. O time não tinha esquema tático, não tinha nada. Era um time que entrava em campo. Cada um querendo resolver por si mesmo. E se não vinha um esquema de jogo. E infelizmente o Rogério Senna sempre diz que é um ídolo tricolor. Mas ele já não estava mais. Não tinha, como diz, o grupo na mão. Muitos problemas com jogadores. Jogadores que até que saíram por causa dele. E agora, quem sabe, com o Dorival a equipe se anima mais. Volta a ter um time bastante ofensivo. Principalmente na defesa também. E com um esquema tático que pode dar alegria para o seu torcedor. Vamos esperar aí o tricolor paulista. Mas ainda falando de São Paulo. Ainda falando de São Paulo. O que se apresentou nesse jogo. Vitória 3 a 0. Portanto, está aí. E também o técnico do Dorival. Que já comandou o treino. São Paulo já ganhou. Mas o time já começou a treinar. Já voltou a treinar mesmo. Porque aí tem jogos pela frente. Apesar que os titulares, realmente poucos que foram no campo hoje. Para fazer o seu treinamento. E fez um trabalho tático. Realmente visando as próximas partidas. Para que o time realmente possa já estar bem preparado. São Paulo, inclusive, é um time que está tranquilo. São Paulo tem aí a sul-americana. São Paulo tem a sul-americana. Mas está aí, então. Esperamos que, quem sabe, o Dorival Júnior arruma esse time do tricolor paulista. São 6h50. Estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Falamos de São Paulo. Estamos falando de Palmeiras. Mas antes de falar de Palmeiras. Vamos dizer que o Cisema. Sindicato de Servidores Municipais de Arassatuba e região. Presidente de Nilson Pichitelli. É de leite. Produção audiovisual. Propaganda, spots, chamadas de eventos. Vinhetas, aberturas e vídeo. É de leite produção. Telefone 99729-5559. Revistaria do Pedrinho. Há mais de quatro décadas. Alina Cis de Almeida. Com a Luiz Pereira Barreto. Também do Alameda Tintas. Onde você encontra as principais barcas de tintas. Com os melhores preços de Arassatuba e região. Alameda Tintas. Fica na Rua Tiradentes 489. Esquina com a Rua Bandeirantes. E os telefones 3623-1997. E 9909-7284. Siqueira Contábil. Escrita fiscal. Abertura e encerramento de firmas. Imposto de renda fiscal e jurídica. Contabilidade em geral. Siqueira Contábil. Rua São Joaquim 298. De frente à Praça São Joaquim. Agora falou em bike. É com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike. Olha. Cada um mais show de bola do que a outra. É. Real Bike. O nosso amigo Wanderlei Bacalá. Fica na Rua Cusí de Almeida. É. Na Rua Mário Covas. Rua Mário Covas. 2.599. De frente à antiga Cobrak. E o telefone 3621-1150. Bolsas de Automóveis. Venda e aluguel de carros. Fica na Avenida dos Araçá. 1.311 em Araçatuba. E o telefone 3636-199783-162. Um abraço para o meu amigo Parião. E todos os diretores da Bolsa de Automóveis. Um abraço também para Maria José. Maria José. Maria Cabrilo da Lá do Arsenal. Ayrton Carvalho Chumbim. Feliz da vida. Com o Palmeiras dele. É. É. O seu amigo. O seu aparecido Duros Pereira. Dona Lena. O Edgar Pereira. Grande Edgar. Paulo César. Rose Gravato. Joaquim Carlos de Araújo. Rango Bichinho. Amigo Bichinho. Tempos bons ferrinhos. Não é, Bichinho? É isso aí. Bichinho está aí. Boa noite para o pessoal aí. Que está aí nos ligando. E dando uma boa noite aí. E desejando um bom programa debate esportivo. Estou esquecendo que hoje, toda segunda-feira, a gente foca o campeonato brasileiro e sul-americano. E amanhã, tudo sobre o esporte local, né? Geralmente, a rodada do campeonato do Vitoriano 35 anos, que teve a sua penúltima rodada ontem. Domingo encerra essa primeira fase. Aí já entra no Mata. E nós vamos falar do jogo que nós tivemos lá, eu e o Gabriel Almeida Bernardes, transmitindo um jogão de bola entre as equipes do Amigos do Arara contra o Veta Industrial. Amanhã você vai ficar sabendo tudo aqui no programa debate esportivo. Inclusive, vamos aqui reprisar os gols, entrevista que tinha, tinha a equipe do Amigos do Arara, vai estar aqui presente para falar dessa grande vitória ontem de 4 a 1 diante da equipe do Veta Industrial. Vamos falar do Palmeiras, né? É, falar do Palmeiras aí, do Amigo Chumbinho, né? Os palmeirenses, está todo mundo aí, né? O Feliz da Vida, Palmeiras. Que está aí, teve uma reação brilhante contra a equipe do Vasco da Gama no Maracanã. Saiu atrás do resultado, perdendo de 2 a 0, conseguiu aí dar a volta por cima, empatou o jogo 2 a 2. E Pedro Raul abriu o placar e Gabriel Peck ampliou para o Vasco. Rafael Navarro acabou aí fazendo o primeiro gol, ainda no primeiro tempo. E Arthur, de cabeça, deixou tudo igual na segunda etapa para a equipe do Palmeiras. Os primeiros, inclusive, os primeiros 45 minutos, também assistiu esse jogo, né? Foram bastante animados, né? O Baracanã, que recebeu um bom público, mais de 60 mil torcedores, né? E depois de um começo de jogo trapado, no meio sem grandes oportunidades, né? O Vasco abriu aí a vantagem, aproveitando as duas estocadas que teve. Dois contra-ataques, né? Que o Vasco fez pela esquerda, cruzamento na cabeçada de Pedro Raul, né? Que subiu, cabeceou, sem chance para o Everton e acabou aí fazendo o primeiro gol aí, o gol do centroavante. E segundo o Gabriel, aproveitou um reponte aí da cabeçada. E quando parecia que o Vasco levaria uma vantagem ótima para o intervalo, né? É 2 a 0. Aí o Navarro acabou fazendo o seu gol. Como diz, no segundo tempo, tá aí o Palmeiras veio e acabou aí com as modificações. O que o Abel fez na equipe, o time realmente cresceu até mais de produção e foi para cima do time do Vasco da Gama, né? Na raça, na briga, né? E teve aí o gol de empate. Isso, o time chegou aí a 8 gols marcados, né? O Gabriel, 8 gols marcados. Mas aí, enfim, foi um jogo que o Palmeiras realmente não se encontrou muito bem no segundo tempo. Apesar das oportunidades que teve, mas no segundo tempo cresceu de produção e eu acho que foi um bom resultado, tanto para o Vasco como para o Palmeiras. Já visto que a torcida, quando terminou o jogo, a torcida do Vasco aplaudiu aí a equipe que se enfrentou, queira ou queira, hoje a melhor equipe do futebol brasileiro. Então, realmente, me julgando dentro de casa, sabia que a parada ia ser dura. E quando saiu na frente 2x0, torcedoras acreditaram que realmente o time poderia vencer o Palmeiras. Mas o Palmeiras não desiste, né? Vai até o final, tem a empantuar, uma pita ao final do jogo. O Palmeiras é um time que é realmente muita garra, muita raça, que tinha o Corinthians, né? Que hoje não tem mais. O Corinthians é um time só de toquinho. Mas está aí, então, empate, grande empate aí. O Palmeiras volta a jogar agora pela Copa Brasil no mês de semana, quinta-feira. Enfrenta o Tom Benz, na quinta-feira não, quarta-feira, né? Quarta-feira enfrenta o Tom Benz às 8 da noite e está aí, né? Depois de vencer o Tom Benz por 4x2, né? Agora tem o jogo de volta. E o Vasco tem uma semana de preparação antes de enfrentar o Bahia na terça-feira, né? Aliás, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco está sossegado. Só volta a jogar na segunda-feira, dia 1º de maio, né? Feriado, dia do trabalhador, o jogo às 8 da noite em São Januário. Então está aí. Pois o rapaziada não pode ter que reclamar que não teve tempo de treinar, né? É, mas está aí. Apesar de o jogador, ele prefere jogar do que treinar. O pessoal fala que jogar dois, três jogos na semana, cansa isso e aquilo. Mas fala para o jogador que ele quer jogar ou quer treinar. O jogador quer treinar, não resta a menor dúvida. Agora são 6h59, ainda falando do Palmeiras, né? A diretoria do Palmeiras, a taça do Campeonato Paulista desta temporada recebeu uma coroa. É uma coroia em homenagem ao Rei Pelé. Todo mundo sabe que apareceu aí em 2022. E a chegada dela na sala de troféus do Palmeiras, atual campeão paulista, foi através das mãos de uma das filhas do eterno Rei do Futebol. Fáblia Cristina e Arthur Neto de Pelé foram convidados aí pelo Palmeiras para a cerimônia da colocação da taça na sala de troféus do Verdão. Ao lado do vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buossi, a filha do Rei, carregou o troféu até o local reservado na galeria das conquistas palmeirenses. E está bastante difícil colocar as palavras e a emoção no momento, né? E até ela realmente ficou bastante emocionada e parabéns pelo Palmeiras, pelo gesto realmente está aí de fazer uma homenagem ao Rei Pelé. Inclusive a taça tem a coroa em cima da taça, né? E de trazer aí os familiares, que é o caso da filha, do neto realmente, e prestando essa homenagem e colocando a taça lá na galeria dos troféus campeão. O campeonato paulista que faz essa palmeiras, o campeão, o campeonato paulista faz essa homenagem ao Pelé, que foi o majestoso na sua essência, dentro daquilo que ele fez na comunicação com a bola, e poder acolher essa homenagem e ser um pouco representado daquilo que ele foi para o futebol, disse a filha Flávia. Então tá aí, né? E parabéns, né? Inclusive, Santos e Palmeiras sempre fizeram grandes clássicos, né? No período Pelé, que viveu um auge no Santos, e a equipe do Palmeiras também tinha uma máquina, isso era chamado de uma academia, também fazia bons jogos realmente. O futebol era diferente, né? Tinha grandes equipes, né? Você via jogar Palmeiras e Santos, Palmeiras-São Paulo, Corinthians e Santos, mas eu vou te contar, era jogo que realmente emocionava, né? Mas tá aí, parabéns aos dirigentes do Palmeiras por essa grande atitude aí de fazer essa homenagem àquele que foi e sempre será o rei do futebol. Sete e dois. Estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Você que acompanha sempre o programa, sempre fica ligadinho, os que acontecem na nossa cidade, na região, fica ligado amanhã. Vamos trazer aí tudo o que aconteceu nesse final de semana, inclusive com a entrevista, vamos reprisar os gols no jogo de ontem, entre as equipes do Amigo do Arara, contra a equipe do Veta Industrial, e também com a participação do jogador Tinha, da equipe do Amigos do Arara. E vamos falar do Corinthians? Esse Corinthians, vou te contar, hein? Esse Corinthians tá complicado, difícil, hein? Nação corintiana, né? E o Goiás tornou a amarga estreia do Teclo Cuca, hein? Com a camisa do Corinthians. E jogando em casa, lá na Serrinha, Esmeraldino venceu aí a equipe do Corinthians por 3x1 de virada na noite de ontem, né? E tá aí, conseguiu a sua primeira vitória na competição. E o Corinthians, que saiu na frente, inclusive com um belo gol do Roger Guedes, né? Mas mostrou pouco efetivamente, né? Teve uma defesa exposta demais, né? Que não vem atuando bem, tomando gol de cabeça. Mas você pega o Albuena, Gil, com quase dois metros de altura, ativamente não vem ganhando nas bolas cruzadas, perdendo jogadores com 1,60m, fazendo gol na defesa do Corinthians. É brincadeira, não tem... É brincadeira. E tá aí, né? E a vitória da equipe do Goiás foi uma vitória merecida, porque o Goiás foi do começo ao fim do jogo superior no que a equipe do Corinthians, e principalmente ainda na segunda etapa, né? Matheus Peixoto e Lucas Hélder fizeram os gols da Viral, do Goiás do Goiás, e com dois gols de bola aérea, como eu disse, né? Bola aérea, e acabou realmente o Corinthians aí. Agora o gol do Apodi, foi brincadeira, né? Apodi, com 37 anos, ele ganhou na corrida, jogador do Corinthians, de 25 anos lá, esqueci o nome dele agora, mas a senhora me fugiu o nome, partiu, né? Ganhou na corrida, o Cássio me assou sair, bateu forte, sem nenhuma chance para o goleiro, e fez o terceiro gol. Agora o Apodi, né? Pode ganhar na corrida, naquela garotada do Corinthians, e também na zaga do Corinthians, porque a zaga do Corinthians, realmente, tá muito lenta, né? Eu acho que até qualquer um, até eu, se eu entrar lá, eu ganhei na corrida. E acabou aí, Apodi fazendo o gol, o terceiro gol decretou a vitória do Goiás. E agora o técnico, o Cuca, hein? É, Cuca, terá muito trabalho à frente aí, dessa equipe aí. É, a equipe que é até talentosa, tem bons jogadores, né? Mas com muitos problemas, né? Com muitos problemas. Que essa vitória do Goiás, leva ele aos seus três primeiros pontos do campeonato, mesmo no mundo do Corinthians, que tropeça após ter vencido na estreia, né? Portanto, tá aí o Corinthians. O Corinthians, como eu já disse, né? Primeiro tempo, teve aí, que inclusive, 50 minutos. Interessante, essa, acho que é uma já, uma determinação da CBF, os árbitros da partida, não tá dando moleza, não. Tá dando aí, caiu, fez cera, realmente tá esticando aí, né? O acréscimo aí, você vê que os jogos aí, dando 10 de acréscimo, 8 de acréscimo, e no jogo do Corinthians não foi diferente, né? No primeiro tempo, ele teve aí, uns 6 minutos de acréscimo, né? E no segundo tempo, deu 8 minutos de acréscimo aí, nesse jogo, né? Mas, se tivesse de jogar a noite inteira, o Corinthians Cavalho perderia, e de muito mais ainda, né? E o Corinthians que tentou aí, né? O técnico Cuca mudar a equipe, o Pedro Nazaga, o Barleta, mais um garoto com pouco, eles puderam fazer, né? E a equipe, realmente, a vitória do Goiás foi merecida por 3x1, diante da equipe do Corinthians. Inclusive, né? Esses jogos, próximos jogos do Corinthians, o Corinthians volta a campo quarta-feira, quarta-feira agora, para enfrentar o Remo. Esse jogo também, eu vou te contar, hein? Às 9h30 da noite, a Neoquímica Arena, Corinthians, que perdeu por 2x0, né? No primeiro jogo, perdeu por 2x0, ou faz 2x0, 2 gols de diferença, para ir para os pênaltis, ou faz 3 gols. Que essa bola que está jogando, sei não, hein? Fica meio complicado. É que essa bola que está jogando, fica difícil, difícil para o Corinthians. Mas cada jogo é um jogo, né? De repente, os jogadores do Corinthians começam a ter vontade de mais garra, porque hoje, o Corinthians não é aquele time que era, há anos atrás, time de garra, que virava o jogo nos minutos finais da partida. Hoje é um time mais lento, time de toque de bola, e realmente não é isso que o torcedor sempre está acostumado de ver o Corinthians, aquela garra, aquela vontade. é que realmente, mesmo o Corinthians está perdendo, mas ainda faltando nos minutos finais, o torcedor sempre acreditando que o Corinthians sempre surpreendia e acabava empatando e até virando o jogo nos minutos finais. E é um time que é a massa, né? A massa que sempre esteve lá em cima empurrando, vibrando, e sempre acreditando. Mas hoje é um time aí, eu acho, né? Não sei, para os jogadores aí, até com idade, um pouquinho avançada, né? E o time realmente muito lento, na saída de bola, do meio de campo com ataque, realmente, o Kuka terá muito trabalho aí para realmente fazer um acerto nessa equipe do Corinthians. É complicado o Corinthians, hein? Bem, tá aí, então. E vou falar também das jogadoras, as bravas do Corinthians, que fizeram um manifesto aí, né? Contra o técnico Kuka, né? Todos os jogadores aí do time feminino publicaram textos nas redes sociais para fortalecer o movimento respeita às minas. É uma das bandeiras do clube em defesa da mulher. A nota foi publicada durante o jogo da equipe contra o Goiás, na estreia do técnico Kuka, né? O time que, como disse sempre, foi doentado por 3 a 1. Estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, as vozes de forma pública e, por vezes, nos bastidores. Respeita às minas. Uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos de todos os dias, diz as notas divulgadas aí pelas jogadores, né? Da equipe, né? E está aí. E, inclusive, está aqui... E tem mais, hein? Está aqui. Estar em um clube democrático significa que podemos usar a voz, né? E já acabamos de ler. E sobre esse texto, né? Inclusive, divulgada por Tamires e Gabi Zanotti, né? Todas as outras atletas vem sendo bastante compartilhada pelos torcedores do Corinthians e só manifesto, né? Pela contratação do técnico Kuka, né? Sobre o episódio dele, né? Do Kuka, que estava junto com outros companheiros, né? Que se envolveu com um menino de 13 anos na violência sexual na Suíça, esse 1987. O Kuka jura de pé juntos que ele não estava presente, que ele não participou. Inclusive, como os demais colegas de time, né? Foi do Atlético Mineiro Internacional. Do Internacional, que, inclusive, os demais jogadores foram aí ter chamado para depoimento. E ele não foi, porque a violentada, ela principalmente, disse que não tinha visto ele. Então, a declaração que ele fez com a imprensa, ele disse que está chateado por causa das manifestações, mas tranquilo, quando ele jogava no Grêmio, no Internacional, quando jogava no Grêmio, mas tranquilo que realmente ele não teve nada, porque ele não teve participação nenhuma. Mas é complicado, né? É complicado. Eu acho que não vai ter sossego aí dirigindo a equipe do Corinthians, não. E vai ser complicado aí. Inclusive, na sexta-feira, alguns torcedores foram até o CT, Joaquim Grava, protestar, colocar o faixa, fora Kuka, né? Então, fica complicado a situação do técnico do Corinthians. São sete horas, mais dez minutos. Estamos apresentando o programa Tempate Esportivo. Não se esqueça, amanhã, todos os que rodou no campeonato de veterano, e vamos aqui falar do jogo que nós transmitimos ontem, lá no Mael, entre as equipes do Amigo do Arara e Veto Industrial. Vamos reprisar os gols e também a entrevista que tinha jogador da equipe do Amigos do Arara. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Arassatuba e região. Presidente, Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamar de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção, telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há quatro décadas, na Tusciga Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Alameira Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Alameira Tintas, fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, nos telefones 3623-1997-9909-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. É, tá aí, então, Alameira Tintas, o telefone, Alameira Tintas, telefone 3623-1997-9909-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora, falou em bike, é como a Real Bike. Aí você encontra vários modelos de bike, olha, cada um mais show de bola do que a outra, hein? Coisa linda mesmo. E tem mais, hein? Os preços, as melhores da cidade e da região, além da facilidade nos pagamentos. Vai lá, converse com o André Lê Bacalá, ele vai fazer várias vezes pra você no cartão. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2.599, em frente à Antiga Cobrak, telefone 3621-1150. Bolsa de automóveis, venda e aluguel de carros, fica na Avenida Mário Covas, aliás, fica na Avenida do Zaraçá, 1.331, em Araçatuba, no telefone 3636-199783-1622. Um abraço aqui para o meu amigo Eder Verri, quarta-feira tem rodado, hein, Eder? Amanhã nós estaremos aqui divulgando os jogos aí, de quarta-feira, no Campeonato Veterano 35 Ano, e na quinta-feira teremos convidado aqui, né, também, que participa do Campeonato Veterano 35 Ano, lá no Camisa 10, que está sendo um grande sucesso. E também, meu amigo Marcos Dia, Marcos Dia é um barato, inimigo do fim, ele que joga para a borracharia, diz que tem que jogar às 19 horas, porque ele diz que não pode chegar tarde em casa. Esse Marcos Dia também é brincadeira, Marcal. É, domingo tem jogo, não, Marcos, é quarta-feira à noite, mas amanhã você vai ficar sabendo aqui, dentro do programa Debate. Mas vamos falar da rodada, como foi os jogos do Campeonato Brasileiro aí, nessa segunda rodada aí, que aconteceu neste final de semana. Portanto, viemos aí. O Fluminense, esse Fluminense vai dar trabalho, hein? É, venceu o Atlético do Paraná por 2x0, São Paulo 3x0, América, e o Cuiabá, saiu na frente, mas permitiu empate, lá em Cuiabá, na equipe do Paragantino, teve um jogo em 1x1, Cruzeiro e Grêmio, hein? Jogão de bola, mas o Cruzeiro venceu por 1x0, vitória merecida, acompanhando esse jogo também por 1x0. Internacional e Flamengo, hein? É, outro jogão, o Brasileiro não tem jogo ruim. E o Internacional, que precisava dessa vitória, hein? O Flamengo até com o Mano Menezes, né? Venceu o Flamengo por 2x1, tá aí, o primeiro erro do São Paulo aí, né? Vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos, que o São Paulo ainda tá, né? Montando uns esquemas aí para a equipe do Flamengo. Já dissemos que o Vasco empatou 2x2 contra o Palmeiras, Santos também 0x0 com o Grêmio, a equipe do Fortaleza, que resultado, hein? Foi lá em Curitiba, venceu Curitiba por 3x0, Goiás, já falamos, 3, Coríntia 1, mas teremos, daqui a pouquinho, às 8 horas, Bahia e Botafogo, hein? Bahia recebe o Botafogo Carioca. Foram do Campeonato Brasileiro masculino, vamos falar do feminino, também tá um, tá um pega danada, hein? Grandes jogos aí no Campeonato Brasileiro feminino. Tinha a equipe do Cruzeiro, venceu o Real, Ariquemes, por 3x0, Flamengo venceu o Bahia por 1x0, no Clássico São Paulo e Santos, é, deu Santos, hein? 1x0, venceu o Santos, e também vitória do Havaí Kinderman, por 2x1, diante da equipe do Grêmio, também vitória da equipe do Real Brasileiro, 2x0, diante da equipe do Atlético do Paraná, e a Ferroviária, hein? A Ferrinha ganhou em casa, por 2x0, da equipe do Ceará, e o Palmeiras venceu o Clube Atlético Mineiro, por 3x1, e o Internacional venceu o Corinthians por 2x0, hein? O jogo foi agora tarde, o Corinthians foi lá no Sul, e acabou vencendo por 2x0, o jogo começou, era 5h30 da tarde, tá aí então vitória da equipe do Internacional. Estamos aí, após a oitava rodada, a Ferroviária lidera com 21 pontos, 2º Flamengo com 21, 3º Corinthians com 19, 4º Internacional com 19, 5º Palmeiras com 17, 6º Cruzeiro com 14, em 7º Santos com 14, em 8º Atlético Mineiro com 12, em 9º São Paulo com 12, em 10º a equipe do Bahia com 10, 11º a equipe do Grêmio também com 10, em 12º Real Brasília com 7, em 13º Atlético Paraná com 4, em 12º a Bahia Kinderman com 4, em 15º Real, Arquemes com 0, em 16º o Ceará com 0 pontos, ganha, portanto aí os jogos, os resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, portanto aí é o que nós tínhamos hoje, né, para vocês que sempre nos acompanham no programa Debate Esportivo, né, e amanhã, fiquem ligados que amanhã vamos trazer, né, os jogos final de semana, nos campeonatos veterano, vamos falar também dos jogos, também que acontecem na quarta-feira da Copa Camisa 10, 35 anos, que realmente, até você que ainda não foi, vai lá, jogos espetaculares, jogos de, né, grandes equipes, clássico, né, todas as quarta-feira, lá no Camisa 10, Rafael de Jesus Lopes, um abraço para o Rafael de Jesus Lopes, também ligadinho, né, também está aqui, Edgard, grande Edgard, hein, Edgard Pereira, boa noite, meu amigo, né, também para você, para sua família, uma boa noite também para vocês, está sempre ligadinho aqui no programa Debate Esportivo, mas amanhã, amanhã você fica ligado, que amanhã, né, como já disse, tudo que rolou no esporte da cidade, inclusive, um tratamento de jogão de bola, que teve lá no Gael, entre as equipes do Amigo Guarara, e o Veta Industrial, que teve a vitória do Guarara, por 4 a 1, inclusive, vamos até, reprisar os gols, e também, teremos aqui, participação do Tinha, jogador da equipe, do Amigos do Arara, vamos embora, meu diretor, né, vamos embora, deixa eu mandar um abraço, porque, amanhã o diretor está lá, acompanhando, assistindo o jogo, é, Maria Carolina Baleira Almeida, está lá só, de olho no diretor aqui, que logo, já vai começar a participar aqui, na apresentação também, do programa, tem aos pouquinhos apresentando, para tirar um pouquinho, a vergonha, né, na verdade, ele que vem fazendo um bom trabalho, nos jogos, além de diretor, é cinegrafista, né, inclusive as filmagens, sempre por conta dele, está aí, está aí aos poucos, se aprimorando cada vez mais, que logo, logo, será um bom profissional. Bom, vamos embora, vamos embora, vocês estiveram conosco, até agora, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, e até amanhã, se Deus quiser, ele quer, com certeza, às seis e meia da tarde, eu e o Gabriel Almeida Bernardes, estaremos aqui, com mais um programa, debate, esse motivo. Tchau, pessoal, fique com Deus, e até amanhã.